Inovação na área de transportes. Os entregadores agora têm um novo modelo de transporte que promete, além de eficiência, na hora da entrega, melhorar a forma física do profissional. Olha, o que foi? Esse carro, esse novo carro aí, ele vai estar enquadrado nas leis do Código do Trânsito Brasileiro? Peraí, calma. Se for... Peraí, calma. Você lembra do carrinho de rolimã? Uhum. Então, parecido com o carrinho de rolimã. É. Não é? Só que o rolimã você ia aqui sentado. Esse você vai, né, movendo. O que é, Dio? Amiga, porque eu fico imaginando assim, no Código do Trânsito Brasileiro, a gente sabe que quem bater atrás tá errado. Nessa aí eu ia... Eu ia tá errado. Peraí, Dio. Sempre. Eu ia tá batendo. Não tinha freio. Eu ia até freio. Peraí, cara. Eu... Peraí, Dio. Peraí. Acelera. Acelera. A gente tá falando de negócio sério, cara. E colisão no trânsito. Eu ia colar em direto. Eu ia fazer moça. martelinho de ouro e enricar comigo. Tô errado. Assumo. Tô errado. Pronto. Vamos embora. Vamos fazer a lanternagem. Peraí, cara. Você tem que... Por que você sempre olha... Cara, é esse, velho. Olha, tem a patinete. Tem moto. Tem bicicleta. Como é o nome dele? Ford Cur? Que carro é esse, Flávio? Peraí, Dio. Peraí, Dio. Cara, você me ajuda. Não vá por aí, não. Ou que você puxa. Não é, cara. Mas é uma notícia de inovação tecnológica. Veja, você... Veja, você não tá aqui usando, por exemplo, combustível fóssil. Eu fico pensando, aquele pessoal que tem o porta-malas amplo, sabe? Eu já tive um pessoal que parecia um Logan. Um tempra. Sabe aqueles... Aqueles... Peraí, porra, eu tô passando mal, velho. Poxa, mano. Você vem com suas coisas e fica passando mal. Que carro é esse, velho? Peraí, cara. Peraí, por favor. É um curso, velho. Peraí, velho. Peraí, dá pra tu parar um pouquinho? É um minuto, um minuto. Vai, vai, vai. Você tá de boa aqui. Passa no supermercado. Aí... Você foi sorteado. Acaba de ganhar um carro zero quilômetro. Aí tu bota as compras. Amarra nos braços, no sovaco. Aí tu sai do supermercado. Aqui, ó. Afasta aí, que meu porta-malas é... Ele é categoria... Sedã, velho. Cara, aqui, ó. Indo pra casa. Meu irmão. Ia chegar em casa, cheio de moça. Você ia chegar em casa. O carro novo. Ai, peraí, cara. Ia chegar em casa com a mala. Ai, cara. Peraí, peraí, velho. Peraí, idiota. Para, meu irmão. Pare, pare, pare. Você ia sair da loja um sedã e ia chegar um hatch. Desculpa, tio. Amassar seu frasco. Ai, cara. Tá dentro da minha cabeça. Peraí, velho. Tu queria sair de casa um sedã e chegar um hatch? Cadê a mala desse carro? Oxe. A gente pode ir também não publicar esse vídeo, né, velho? Por quê? Por quê, meu irmão? Isso aí não tem cabimento. Esse carro não existe, pô. Ninguém sairia... Ninguém sairia no dia a dia pra ir trabalhar com um carro desse. Ninguém iria fazer compras com um carro desse. Passear. Ir pra praia. De biquíni. Manda pra praia. Bora. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Que loucura. Ai, cara. Quantas colisões. Quantas colisões. Batidas atrás. Quantas batidas na traseira dos outros não iam ter num domingo de sol nessa cidade litorânea. Ai, cara. Você é muito idiota, meu irmão. Só ia ter carro hatch de tanto... Não adianta. Não adianta. Meu Deus, cara. E é a primeira vez que eu vejo um carro com o capu por baixo. Não sei se tem cabimento. O capu embaixo? Não, cara. Rapaz, ajuda aí. Quando for ver o capu, tem que virar o carro assim pra abrir o capu. Não, 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 não. Algo de errado não tá certo. Eu acho que tem que voltar pra fábrica que ele tem que ver algumas coisas aí, né? Ai, eu quero desabotar de novo, velho. Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. É, aproveita aí que ele tá já embarcando. Mas antes dele embarcar, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho. Que a gente precisa, né, velho? Fazer um plano pra esse velho aí que ele tá... Quando ele ri, cai três pontos de pressão arterial. Meu irmão. É isso. Ai, cara, chega a tá doendo a minha cabeça, mano. Tu vem com as tuas merda e depois não sustenta. Olha, eu não tinha essas duas veias aqui, não, porra. Apareceu depois que eu comecei o barraninho. Com o caralho, velho. O barraninho tá te dilatando, né, velho? Lá ele.